Irmãos queridos, nesta quinta-feira, dentro da segunda semana da Páscoa, nós rezamos e agradecemos a Deus, porque a sua graça nos sustentou, o Senhor nos tem livrado do mal e nos tem confirmado na vida, rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou verdadeiramente, aleluia, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos irmãos e irmãs, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã e estaríamos ainda em nossos pecados, como cristãos, vivemos da luz e da força, da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Te convido a acender agora o Ciro Pascal, símbolo do Cristo ressuscitado, que é a luz do mundo. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Vamos juntos rezar. Com o Salmo 29 Eu vos exalto, Senhor, porque vós me livrastes e não permitistes que exultasse sobre mim, meus inimigos. Senhor meu Deus, clamei por vós e fui curado. Senhor, minha alma foi tirada por vós da habitação dos mortos. Dentre os que descem ao túmulo, vós me salvastes. Ó vós, fiéis do Senhor, cantai sua glória, dai graças ao seu santo nome, porque sua indignação dura apenas um momento, enquanto sua bondade permanece a vida inteira. Se pela tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã nos vem saudar a alegria. Eu, porém, disse seguro de mim, não serei jamais abalado. Senhor, foi por favor que me destes honra e poder. Mas quando escondestes vossa face, fiquei aterrado. A vós, Senhor, eu clamo e imploro a misericórdia de meu Deus. Que proveito vos ressultará de retornar-me à vida, de minha descida ao túmulo. Porventura vos louvará o meu pó, apregoará a ele a vossa fidelidade. Ouvi-me, Senhor, e tem de piedade de mim, Senhor, vinde em meu auxílio. Vós convertestes o meu pranto numa festa e meus farrapos em adornos de alegria. Assim, minha alma vos louvará sem calar jamais. Senhor meu Deus, eu vos bendirei eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E te convido a rezar agora, suplicando a proteção contra o mal que nos perturba neste tempo de pandemia. Nós vos rogamos, Senhor, que escuteis com clemência as nossas orações. Vou ver e vos olhar para nós. Por causa dos nossos pecados, somos afligidos por essa doença e sofremos a perseguição deste vírus. Pela glória do vosso nome, misericordiosamente livrai-nos dessa perseguição, para que este vírus, expulso por vosso poder, não nos faça mal e deixe na paz e na tranquilidade o nosso povo, afastando-se das nossas casas, campos e cidades, para que assim, gozando da saúde do corpo e da alma, possamos glorificar a vossa divina majestade. Deus unipotente e eterno, que recompensais todo o bem e que sois misericordioso para com os pecadores, a cujo nome se prostram todos os seres no céu, na terra e debaixo da terra. Concedei vosso poder a nós, pecadores, para que, confiando na vossa misericórdia, consigamos por vossa graça o que pedimos. Amaldiçoai este vírus, portador desta doença, expulsai-o, exterminai-o, para que o nosso povo seja liberto por vossa clemência deste vírus pestífero e possa louvar a vossa majestade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Exorcizo-vos, pestíferos vírus, por Deus Pai unipotente, por Jesus Cristo, seu único Filho, pelo Espírito Santo, que procede de ambos, para que vos afasteis imediatamente dos nossos campos, casas e cidades e não habiteis mais em lugar nenhum. Ide embora e não causeis mais dano a ninguém da parte do Deus unipotente, de toda a corte celestial e da Igreja Santa de Deus, que vos maldiz. Afastai-vos do nosso povo e sede maldito, para que pouco a pouco definheis e desapareçais de tal maneira que não se encontre mais vestígios de vós em lugar algum e assim o nosso povo, remido pelo sangue precioso de Cristo, possa viver na paz. Tudo isso nos conceda o Deus unipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E agora mais uma vez te convido a traçar sobre si o sinal da cruz com a água benta, renovando a cada dia o nosso batismo e recordando nossa comunhão plena com o Senhor. Somos filhos amados, filhos queridos. A você, querido irmão, filho de Deus. Um abraço, amanhã nós nos encontramos para rezar novamente.